Já deu o toque mais atrás, a bola tocada rápida agora com o Vianna, bola com o Johnny na direita, ele briga, ganhou, bateu, defende o Anderson, voltou pro Johnny Anderson, de novo o Vianna de cabeça e ela vai pra fora. O posto tá sempre na cobertura. Igor acelera no corredor, deu certo, tenta o tapa pro meio, desvia na marcação, briga, olha a bola com o Vitor! Gol! Gol do Minas! Ela acabou sobrando e o Vitor aproveitou, chapô de esquerda, consciente, bola no fundo da rede, o Minas tá na frente, Paulinho! É uma bola que ficou brigada ali na área da equipe do Praia, ninguém conseguiu tirar a bola pra fora, a equipe do Minas já tava pressionando. Olha que lance, que jogada do Ribeiro, tentou o passe pro meio, a marcação chegou, Edinho acelerou, a transição tá de frente, ele bate pra fora! Mas até o momento, Paulinho, muita igualdade, muito equilíbrio, olha o chute! Gol! Gol de Wesley! É do Praia! Pra deixar tudo igual a movimentação, a gente vê, ele ganha do ferro, hein, consegue a finalização de direita! Pra deixar tudo igual, veja de novo, movimentação e caixa, meu amigo, aí deixa tudo igual! É a briga pelo espaço, deixou o ferro de mano com o Wesley ali, o Wesley mais forte. Manda essa bola lá na frente, toque de cabeça mais atrás, e também, girou, escapou bem, bateu! E o Anderson, espalma essa bola pra fora! Tinha ainda a opção do passe, hein? Mas foi bem o Itambé, né, ó, se livra de dois marcadores, ó, fica o Ribeiro e o Renato, e aí ele chuta de esquerda, né, o sacou... ...Libânio pisou, ficou de frente, aí pressionado pela marcação, erro, olha a chance agora do Praia! GOOOOOOOL de Huguinho, é do Praia! Saída errada do Anderson, Viana rapidamente já tocou com o Huguinho, que só colocou essa bola pro fundo da rede! Dois para o Praia, um para o Minas! É, o Guinho fez com que o Anderson falhasse, né, porque o Guinho foi pressionar o Anderson ali, que esteja na cabeça do Lozango, um pouquinho mais adiantado. Lyon, tocou com o Renato, lá Lyon bateu! GOOOOOOOL do Minas! E um golaço do pivô Renato! Ele gira e bate, ela pega na gaveta, sensacional! Pra der certo, tudo igual, veja por outro ângulo o pivô rápido, de direito, olha onde ela vai, meu amigo! Lá não tem conversa, é festa! Golaço do Renato, né, fez aquele pivô de referência, pega uma pancada no ângulo esquerdo do Gustavo. Lá vai o Edinho, se prepara, vai pra bola, pé canhoto, GOOOOOOOL do Praia! Tá na frente de novo no Clássico Mineiro, pro delírio do torcedor do Praia, é o terceiro gol! Gol, veja aí por outro ângulo a pancadaça do Edinho! Bateu muito bem, né, o Edinho que a gente fala que é o cobrador de faltas, né, sempre que tem bola parada ele entra. Já tinha oferecido perigo umas três, quatro vezes, bateu muito bem no canto direito do Anderson. Colocando o Praia novamente na frente, a falta de dois minutos e pouquinho, Raoni! Lyon no fundo, olha o toque! E Gustavinho defendeu, ele mandou na direção do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E a vitória do Praia no jogo! Pra fechar com esse gol do Gustavinho nos últimos segundos, e tem ali ainda o cartão amarelo para o Maia! O Praia vence o jogo, Paulinho! É, nesse finalzinho, a bola de novo ficou na mão do Gustavinho, e aí o Renato não quis fazer a falta, o Gustavinho bate livre, a bola pinga antes de entrar. Golaço do Gustavinho, não é fácil fazer um gol dessa distância, e o Gustavinho pegou muito bem na bola. E dando um prêmio aí pra ele, que fez uma excelente partida o goleiro do Praia Clube. Tá aí o Gustavinho, vamos ver por outro ângulo nessa imagem, como o Gustavinho pega rapidíssima a bola, finaliza caprichosamente aquela quicada para beijar a rede.